Os concursos para os cargos de engenharia da Petrobras são um dos mais tradicionais para os engenheiros que estudam para algum tipo de cargo público ou participação em PPPs. E é uma prova bastante vasta, geralmente com muitas questões e muitos conteúdos diferentes da sua formação. Via de regra, então, é uma prova para a qual você não vai se preparar um mês ou dois meses antes, que é o tempo que costuma aparecer os editais antes da prova. Então, é preciso que você estude pelo menos com seis meses de antecedência, eu diria. Várias questões que costumam cair, de cálculo, de física, de raciocínio lógico, que são comuns na maior parte das provas de engenharia, você precisa tê-las muito treinadas, muito fáceis de fazer ali na ponta do seu lápis. Lembrando sempre que essas provas não permitem consulta a computadores nem calculadoras. Então, para estudar esse tipo de conteúdo, se você precisa de uma revisão geral dos seus fundamentos de engenharia ou dos seus fundamentos do curso que você fez, de mecânica, elétrica, eletrônica, nós aconselhamos aqui os nossos cursos, que temos as versões online gravadas ou ao vivo, para você assistir, e também marcar resoluções de dúvidas conforme a sua necessidade. Entre na nossa página, teslaconcursos.com.br, e verifique se lhe interessa esse tipo de conteúdo. Legenda Adriana Zanotto